Olá aos amigos que acessam o canal que é o Wadding. Vamos dar uma olhadinha nesse informativo da esfera, a esfera do Santander. E aqui tem a ver com os cartões de vantagem, American Lines de vantagem, que são os cartões de crédito do Santander. São três. Cartão Gold de vantagem, Platinum de vantagem, Black de vantagem. Corre. Esfera com transferência de pontos para American Lines. American Lines é a empresa de avião, tá? A esfera, programa de fidelidade do Santander, não tem a de vantagem da American Lines, como um dos parceiros até então. A única maneira de gerar pontos na AA era usando o cartão de crédito Santander de vantagem Mastercard. Hoje, dia 26 de setembro de 2023, você pode transferir os pontos. Essa promoção aconteceu pela primeira vez em junho. E foi um sucesso. Esgotaram em menos de duas horas. Muitas pessoas deixaram para fazer a noite e perderam a chance. A opção será liberada apenas às 11 horas e vai durar até o final do dia, mas eu acredito que o estoque esgotará rapidamente. Então, é preciso correr para não perder. Clica aqui, né? Para a página do AeroLines. A taxa de transferência é de 2 pontos esfera por 1 milha de vantagem. É bem vantajoso. Apesar do deságio, é uma excelente oportunidade, pois a tabela de resgate de passagens aérea no programa é muito atrativo para o voo a A. O companhias parceiras One World. Essas oportunidades é especialmente boa para quem deseja fazer emissão de Premier Classe e Classe Executiva. O valor mínimo para transferir é de 30 mil pontos, mas se você não tiver essa quantidade pode optar com a opção de pontos mais dinheiro, que você compra mais um, a quantidade de pontos para completar a sua transferência, né? Que é para dar para trocar a ponta passagem. Olha, isso aqui é muito interessante. Quando o Santander faz esse tipo de promoção, como fez com a América Express, com anuidade grátis, por um ano, ele fez, congestionou tudo, congestionou o site, congestionou o aplicativo, aí no segundo dia fez de novo, porque no primeiro dia ninguém conseguiu. Você não conseguia enviar os dados, nada, ficou tudo congestionado. Aí passou o seu tempo, eles fizeram de novo, aí congestionou de novo, e mesmo assim o sistema ainda estava reprovando muita gente, mas estava dando anuidade grátis, né? Por um ano. Então, quando tem promoção de Santander, no geral, é muito difícil comprar as coisas, porque tem muitas pessoas que gostam de Santander e vai para cima, né? Tentar, né? Isso aqui mesmo, dos pontos de esfera para trocar para passagem. Essa área de metade online, com certeza são passagens para os Estados Unidos, passagens para outros países, né? Que essa empresa faz viagens internacionais. Então, tem muita gente que tem os pontos e vai trocar. Por isso que ele comenta no artigo, que pode dar congestionamento e muita gente não conseguir, porque é a mesma coisa do cartão. Quando aconteceu com o cartão, a Max, que é o America Express, que foi o Golden e o Platinum, e foi muito difícil. Eu mesmo tentei não conseguir. Só na segunda vez que o Santander fez a promoção, fiz e mesmo assim reprovou. Mas é muito difícil, muito difícil mesmo. A pessoa tem que ficar em cima, tentando. Tchau, tchau. Um abraço. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, essas são só os links. Escreve-se no canal de executação, compra e seu feliz. Modernismo Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer uma das 5 máquinas do Mercado PagSeguro. Eu peço a vocês que vejam os comerciais para ajudar o canal. Embaixo do vídeo tem a palavra, se inscreve no canal, você se inscreve que ajuda o canal. Veja os comerciais. Tamo junto, vamos em frente. Que coisas vão acontecendo? Lembre-se que é uma promoção bem interessante para quem tem os pontos e quer fazer essa transferência para tocar passagem excelente.